Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. E falando em mão de obra, trabalhadores da construção civil de Juína estão sem receber. Eles estavam levantando as casas populares da cidade que vão ser doadas para a população carente. No entanto, as obras foram paralisadas por falta de pagamento. Dezenas de famílias estão no aguardo dessas casas populares aqui no módulo 6. Residências SIC começaram a ser construídas no ano passado, porém não foram terminadas. Agora a situação se complica. Além da pressa dos familiares, a obra está parada. E para piorar ainda mais, os pedreiros afirmam que não receberam o que já fizeram. No módulo 6 devem ser construídas 100 casas. 71 já estão levantadas. 60 delas já foram cobertas. Um recurso de mais de um milhão de reais, porém cheio de problemas. Esta é a terceira vez que as obras param. E os mais de 20 funcionários estão sem receber há mais de dois meses. Sem gravar entrevista, os pedreiros alegam não trabalhar mais. A prefeitura aproveitou a deixa para criticar a empreiteira, que é de Cuiabá. Quem contrata o funcionário para trabalhar na obra é a empreiteira, então é responsabilidade da empreiteira. Mas não é isso que diz o encarregado pelas obras? Segundo o Edson, o problema está entre a Caixa Econômica responsável pela medição e a prefeitura, que recebe o recurso e repassa a empreiteira. A prefeitura chegou a alegar que não teria nada a ver para tentar resolver essa situação. De fato, tem alguma coisa a ver? Tem, tem. Porque é ela que libera o dinheiro. A Caixa confere a medição. Aí a prefeitura que tem que assinar para poder liberar o nosso pagamento. Dá para firma. Aí quando a firma, na hora que ela pega o dinheiro lá, ela não fica nem meia hora. Ela transfere para o meu nome, para o banco aqui, eu já pago o pessoal e vou dividir o dinheiro com o fornecedor. A folha de pagamento atrasada chega a mais de 20 mil reais. A empreiteira está devendo também os fornecedores. Enquanto isso, as obras que tinham prazo de até 180 dias estão assim, todas paradas. Família sem moradia, trabalhador sem receber e o município sem crescer.